Vamos personalizar essa camiseta comigo usando estêncil, escolhida a Litoate com a frase anda com fé ou vou café, não costuma falhar. Coloca a camiseta na tábua aí, deixa bem esticadinha, fixa o estêncil com fita crepe, vou usar pincel pituar, um pratinho, tinta na cor rústico da Acrylex, tá? O pincel é tamanho 6, C558 da Castela. Mistura um pouquinho de diluente na tinta e vem aplicando dando batidinhas. Resolvi passar fita crepe em volta tudo pra ficar mais protegido e não correr risco de manchar. E aí é só dar batidinhas até completar todo o estêncil, vai ficar uma lindeza. Gente, eu adorei o resultado, vocês vão ver aí, ó, deu uma boa reformulada na camiseta. Essa camiseta já era usada, já cansada da cara dela de usar ela sempre simples assim e ficou assim. O que vocês acharam? Comentem aí se vocês gostaram dessa dica, eu adorei e comentem se vocês querem mais dicas assim. Esse estêncil é da Selma Clementino, vou deixar o contato dela aí nos comentários. Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!